Meus convidados de hoje é Isaac Rabelo e Lua. Eles são especialistas, são chefes de cozinha. A gente hoje vai falar sobre uma coisa muito incessante, que são pessoas que têm problemas com lactose nisso. E aqui, como vocês podem ver, está repleto de comidas que são possíveis a gente fazer dentro da nossa própria casa. Me fala, Isaac e Lua, como que eu posso ter e fazer esses alimentos na minha casa? Principalmente pessoas que têm problemas com lactose. Explica um pouco mais sobre isso. Vai lá, Lua. Começa aí. Na realidade, hoje no mercado a gente consegue encontrar uma série de produtos e alternativas para substituir, para adequar as nossas receitas. E a gente, aqui por exemplo, a gente tem brigadeiro feito com leite moça, de leite de amêndoa. Leite de amêndoa? Amêndoa. Tudo. A gente trouxe também um pouquinho aqui do leite de amêndoa, leite de coco. A gente tem o toalha felpuda. O que é a toalha felpuda? É um bolo. É um bolo. É um bolo que, nesse caso, esse daí específico, ele é feito com farinha de amêndoa, farinha de arroz e ele é coberto por essa camada deliciosa de coco que dá essa sensação de... É coco ralado mesmo, ó gente. É, uma toalha felpuda. E ele é molhado, né, com o leite de coco. Então, não era um cheiro maravilhoso aqui desse bolo, né? Sim, sabe o que eu acho interessante nesse bolo especial é que a gente tem a substituição de dois produtos. Que são dois produtos que podem trazer problemas para quem tem energias. A gente tem a substituição do leite para quem tem problema de lactose. A gente usa, como falou, o leite de amêndoa. E a gente tem a substituição da farinha de trigo para as pessoas que têm intolerância e glúten. Que atualmente é o grande vilão entre as pessoas que têm problemas de alergias. Exatamente. Temos queijos, que hoje também no mercado a gente já encontra preços acessíveis, né? Um que seria a maçarela e o de grama duro também para diversos preparos, molhos. Com o leite de amêndoa, com o leite de castanha, leite de arroz, de inhame. A gente consegue fazer molhos, doces. Então, é voltar um pouco também para as nossas ancestralidades, para as nossas raízes, para ver o que se usava. Porque o leite de vaca nem sempre foi usado dentro da nossa cozinha. E a gente fazer um preparo gostoso, uma refeição para reunir nossa família e poder desfrutar de muita saúde. Outra coisa que a gente tenta fazer para ter esse retorno de uma cozinha afetiva é brincar com as estruturas e texturas. A gente tem o queijo, que a gente fala dele depois, que é algo que não dá para imitar. Tem que ser de queijo que seja queijo. E a gente tem que ter queijo sem lactose, mas no geral ele tem toda a estrutura comum do queijo. O que a gente brinca são com outras possibilidades de preparação, como no caso o abará, que foi desenvolvido por lua, por exemplo. Gente, é muito interessante que aqui na Bahia muitas pessoas comem muito acarajé, né? O abará é só para quem conhece mesmo. Sim. E vende no mesmo lugar da Bahia de acarajé. Música Muita gente não conhece o abará. É o mesmo lugar que você compra o acarajé. Sendo que ele é embalado na folha de bananeira. Qual é o ingrediente tradicional e qual que você desenvolveu para as pessoas que têm esse problema com os frutos do mar? Tá. Na verdade, assim, as pessoas têm uma ideia, quem conhece o abará e o acarajé tem uma ideia de que o acarajé é frito e o abará é cozido. Mas não é exatamente isso. O acarajé, ele é um bolinho de massa de feijão fradinho, né? Que é batido, com cebola batida e sal frito no vendê. Isso é o acarajé. E aí a gente recheia com aquelas delícias todas de tabuleiro da Bahia, né? Mas o abará, ele é um pouco mais complexo. Eu costumo dizer que ele é um super alimento. Porque ele vai castanha, vai amendoim, vai gengibre, vai ceboa, vai... Enfim, o feijão fradinho, a janta de batida, a massa, né? O azeite de vendê, o camarão fresco. É uma quantidade imensa de elementos e aí a gente consegue até brincar um pouco mais. Para substituir o camarão, porque o sabor mesmo, né? Característico é o do camarão, o camarão seco. A gente traz, ele é defumado normalmente, A gente traz outros elementos como a páscoa defumada, a fumaça líquida, Outros sabores, outros temperos que podem trazer e agregar esse paladar, né? Do defumado. Nesse caso daqui, que a gente também queria desenvolver não só para os alérgicos, Mas também para o pessoal vegano, a gente queria brincar com as texturas. Quando a gente usa o cogumelo, esse daqui é um mix de cogumelos, Ele é de funghi e de shiitake. Ah, esse bará é de cogumelo? É de cogumelo, Gissa. Gente, que tudo! É, a gente brinca com a textura, porque o cogumelo, ele lembra muito a textura dos mariscos, né? Então, ele fica com, até fica um pouco mais escuro do que o normal, Porque o funghi tem essa coloração. Mas assim, ele fica com uma textura, você parece que está com medo para o polvo. Com uma textura de mariscos. Deixa eu ver se é verdade. Vai que a galera falando, a gente não tem essa textura. Então, eu vou aqui provar, para ver se é isso de verdade. Muito bom! Mas pode continuar. Ela dobra direitinho, ela dobra, você sabe fazer baralho. Vai, vai, vai. Uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, o que acontece na produção desse baralho, que eu havia comentado antes. Quando nós começamos a trabalhar com alimentos para pessoas que têm restrições alimentares, Nós temos um trabalho muito grande para desenvolver sabores que sejam agradáveis. Esse é o nosso maior problema. Tipo, traduzindo, coisa que seja gostosa. Nós temos muitos produtos no mercado que são desenvolvidos para as pessoas que têm restrições alimentares, mas é horrível. Tu não tem gosto de nada. E por quê? Porque a pessoa que produz não tem o cuidado e a paciência de fazer uma série de testes. De pegar o produto, entrar para a cozinha e transformar a cozinha em um laboratório. Mas a cozinha, na verdade, é uma alquimia. Sim, sim, mas criar é muito mais complexo do que reproduzir. Sim, com certeza. Então, fogo na boca, né? Sigam a gente nas redes sociais. A gente fica por aqui. E qualquer dúvida, é só escrever para a gente que a gente responde tudo para você. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. Um beijo grande. Tchau, tchau.